Sabe, nós estamos muito felizes porque hoje é um dia especial, é o aniversário da nossa amiga querida Carmen Alvim, então nós estamos aqui numa celebração, como é bom celebrar a vida, né? Por falar em aniversário, em nascimento, está nascendo a Escola Mantiqueira de Gastronomia. É um sonho antigo e aos pouquinhos ele está nascendo. Nesse ano de 2022 nós estamos fazendo o nascimento da Escola Mantiqueira de Gastronomia. Eu vou dar um depoimento histórico. Eu vi a construção desse sonho que é o da Vivir, que há muitos anos atrás, já não sei nem quantos anos, mas quando ainda era uma casinha em construção, em reforma, né? O Bruno e a Carmen começaram a fazer a reforma, depois virou o da Vivir, muitos e muitos eventos, até tem uma contribuição aqui na cozinha, que vim dar uma, vamos dizer, um palpite, dar umas dicas, né Bruno? Aí, e agora ele vai se chamar Vivir e Capivari. Ou seja, vem coisa muito gostosa aqui nesse Vivir e Capivari. E aí